Que eu saiba, ninguém ainda escreveu um roteiro de como se ganha o Campeonato Brasileiro, né? Um manual de como se ganha o Campeonato Brasileiro. Porque é um campeonato de 38 rodadas, um campeonato extremamente difícil, equilibrado. Muita gente fala desse Campeonato Brasileiro como um campeonato pouco tradicional pelos times que estão na Série B e pelos times que estão na Série A, mas mesmo assim a gente tem que lembrar que é um campeonato que não tem jogo de segurança durante muitas e muitas e muitas temporadas, enfrentar um Vasco, enfrentar um Bahia, enfrentar um esporte era basicamente sinônimo de três pontos hoje, você enfrentar um Juventude, enfrentar um Cuiabá, enfrentar, enfim, até mesmo um Fortaleza é sinal de jogo muito difícil, mas eu tenho certeza. Se alguém um dia pensasse em escrever esse manual, ele botaria um capítulo enorme com as vitórias fora de casa dentro de um passo muito importante para você chegar longe na competição, né? Porque aquilo, dentro de casa, a tendência é você ir bem, mas fora de casa existem tantos fatores que potencializam o adversário e diminuem as suas chances de vitória que qualquer pontuação já é relevante. O Atlético vem de duas vitórias que podem não ser contra os adversários mais tradicionais ou até mesmo os melhores adversários da competição, mas foram fundamentais para botar o Atlético onde o Atlético está hoje, nessa terceira colocação, pelo menos a terceira colocação, até começar a rodada, né? Então, o jogo contra o Fortaleza vai ser fundamental para o Atlético se manter nesse bolo dos melhores times do campeonato e eu acho que o jogo contra o Fortaleza ele vai ter um significado expressivo pelo seguinte. Tenta pensar comigo. É um jogo que vai botar o Atlético no campeonato. Mas calma aí que eu vou explicar isso para vocês, porque agora a gente vai falar 10 verdades sinceras sobre Atlético e Fortaleza. Vem comigo, esse quadro vem antecipando muita coisa dos jogos, hein? A galera que acompanha esse quadro, porra, escuta aqui as verdades e vê as paradas acontecendo nos jogos. Mandar um abraço para a Evolução Pisos, KTO e United Gym e partiu falar as 10 verdades. Número 1. O Atlético vai sentir realmente o gostinho do fator ter elenco. Por que eu estou dizendo isso? Porque em outros jogos o elenco já foi importante. Cidadini e Vitor Rocha entraram bem contra o Cuiabá, contra o Juventude você teve ali o Cidadini novamente sendo fundamental, Vitor Bueno entrando e fazendo gol. Então o Atlético já vem tendo pequenos lapsos desse gostinho de ter elenco. Mas num jogo que você tem tantos desfalques como é esse Atlético e o Fortaleza, o Fortaleza e o Atlético, eu acho que até dá uma tranquilidade maior para todo mundo trabalhar, sabe? Porque você olha e fala, beleza, eu vou ter 11 jogadores que podem competir em campo, eu vou ter um time em campo, mas eu vou também ter algumas alternativas no banco. Porque em outros momentos, até mesmo na temporada passada, quando o Atlético não tinha ali os seus 11 jogadores contadinhos e tinha que sair alguém do banco, era alguém da base no banco ou algum jogador num nível bem inferior. Então, a montagem de elenco que foi feita no começo da temporada e que a gente elogiou bastante, ela está começando a surtir efeito mais para a metade da temporada. Mas esse jogo contra o Fortaleza acho que é um grande exemplo. Se a gente não tivesse investido em peças como Canob, Cuede, enfim, a gente não teria um time tão bom. Mas se a gente não tivesse investido no Cirino, no Vitor Bueno, no Brian, nesses jogadores que não são protagonistas do elenco, mas são peças importantes dentro de um todo, a gente sofreria quando esses principais personagens não estivessem em campo. Então, é gostoso esse gostinho do ter elenco, né? Número 2. Esse jogo contra o Fortaleza bota o Atlético de verdade no Brasileirão ou não? Por que? Eu ia explicar isso no começo do vídeo, mas resolvi fazer um certo suspense. Minha teoria é o seguinte. O Atlético é terceiro colocado hoje. Ganhando do Fortaleza, se mantém no G4 e o próximo jogo é Corinthians. Ganhando do Fortaleza, transforma o jogo do Corinthians numa decisão. Se você começar a transformar os jogos do Campeonato Brasileiro em jogos de uma carga emocional alta, em jogos grandes, a jogos que o Atlético e esse elenco gostam de jogar, que a torcida gosta de acompanhar, você vai atrair mais o elenco para o Campeonato Brasileiro, você vai atrair mais o seu torcedor para o Campeonato Brasileiro, você vai botar o Atlético no Campeonato Brasileiro de vez para disputar algo grande. Não adianta você virar para mim e falar Putz, o Atlético vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas vai se tropeçando aqui, tropeçando ali, mas em algum momento vai dar uma arrancada. Não é isso. Você precisa ter constância, você precisa ter sequência. Eu acho que esse jogo contra o Fortaleza é muito importante. Pensando no jogo seguinte, eu sempre mantenho o discurso. O jogo mais importante é o próximo jogo. Mas nesse caso, eu acho que a cabecinha vai estar no Corinthians ali, de certa maneira. Número 3. Abrir o placar vai ser fundamental, levando em consideração o psicológico do Fortaleza. A gente tem que levar em consideração que a gente vai pegar um adversário bem frágil emocionalmente, que é o atual lanterna da competição, que vem de um jogo que vinha ganhando, jogando bem, tomou um empate no final. Então não é só o elenco do Fortaleza que está sem confiança. A comissão técnica, a torcida que vai estar no estádio. Então se o Atlético abre o placar, vai dar uma sensação para o jogo de Puta que pariu, vamos tropeçar de novo. E eu acho que essa é a sensação que a gente tem que passar para o jogo. Pode parecer até um pouco infantil, mas acredito que essa sensação seja muito importante, sabe? Número 4. Esse jogo vai muito além da organização tática, vai ser muito no coração. É o que eu falo, né? A tática é importante, mas o comportamento humano dentro do jogo também é fundamental. Então acredito que o Atlético como um todo precisa olhar para essa partida e competir muito, deixar muito coração, porque vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo muito competitivo, sabe? O Fortaleza vai querer sair dessa situação, o Atlético vai querer se manter no G4. Então, cara, vai ter que disputar até a última segunda, tenho certeza. Acho que a gente não vai ter um momento de respiro no jogo. Se tiver um momento de respiro, se tiver um momento de desatenção, vai tomar e não vai ter jeito. Fortaleza é um time muito intenso, Fortaleza é um time muito traiçoeiro nesse aspecto, né? Número 5. Sem Pedro Henrique, suspenso, tenho a esperança de uma zaga que corra em menos riscos. Cara, isso aqui é puro gosto pessoal, né? Eu acho que o Pedro Henrique vem sendo um cara que vem falhando bastante. Eu acho que o Pedro Henrique vem sendo um personagem que vem demonstrando desatenção em lances pontuais. E eu acho que o Matheus Felipe, ele tem um grande mérito de ser o oposto. É o Matheus Felipe que tá levando o jogo sempre com muita seriedade, com muito profissionalismo, sabe? Então, acho que a gente pode correr menos riscos, pelo menos nessa questão de desatenção. Fortaleza pode chegar no nosso gol de outra maneira, mas tenho a esperança de uma zaga que passe o jogo mais tranquilo. Número 6. Matheus Fernandes precisa melhorar muito do jogo contra a Juventude pra gente competir no meio campo. Como eu falei, acho que vai ser um jogo mais disputado, mais competitivo do que a gente vem encarando. E o Matheus eu senti numa intensidade abaixo, assim, numa rotação abaixo no jogo contra a Juventude. Então, gosto do Matheus, acho o Matheus um jogador importante. Não acho que o Matheus seja muito um segundo volante. Vejo muito o Matheus um primeiro volante que consegue qualificar mais esse passe. Não vejo ele com intensidade pra jogar mais à frente. Mas, mesmo na fase defensiva, a gente precisa de um Matheus de mais pegada, sabe? Número 7. Brian Wellick, pelo lado direito, como uma espécie de ponta direito, oferece algo muito mais parecido com o Canobi do que o Pedro Rocha. Por quê? A gente tem que lembrar que o Canobi não é esse cara do gol, da assistência, de jogar no último terço e tá bom. Muito pelo contrário. O Canobi é o cara do volume. O Canobi é o cara da marcação intensa, da pressão, sabe? E quando a gente fala de um substituto, a gente não pode pensar em um jogador pra compor o ataque. A gente precisa pensar no jogador pra se manter ali, mais ou menos, o que o Canobi oferece, sabe? Então, pra oferecer esse volume, essa proteção lateral, essa recomposição, essa competitividade, eu pensaria muito mais em Brian e Eric atuando pelo lado, uma função que os dois já fizeram, né? Número 8. E não se esqueça de comentar aqui embaixo, não, qual verdade você vem concordando mais, tá? É muito importante o comentário de vocês. Número 8. Mesmo com tantos desfalques, Terence pode fazer mais a diferença que qualquer jogador do Atlético. Pela fase que vive, pelo protagonismo que vive ao longo da temporada, sabe? A gente vai jogar um jogo que o Terence vai ser fundamental. Por isso que eu me animo com a informação que o Rômulo provavelmente começa a partida, porque é um cara que pode correr pelo Terence, né? Se fosse um cirino, eu não sei se isso aconteceria. Então, acho que vai ser um jogo decidido no detalhe. E o Terence, ele é um cara que controla os detalhes, né? Isso é muito legal. Porque quando a gente fala, ah, é um jogo decidido no detalhe. Mas o detalhe também é um mérito técnico, também é um mérito tático. E eu acho que o Terence, ele pode ser fundamental nesse aspecto. Número 9. Um bom jogo da dupla Coedio e Abner é importante para o lado esquerdo voltar a ser influente, que dê uma diminuidinha a importância do lado esquerdo nos últimos jogos. E para segurar Pikachu. Então, que os dois façam um bom jogo. Acho que um Abner aparecendo vai ser fundamental num jogo que o Atlético tem tantos desfalques, até por essa troca com o Coedio. Sabe, o Pikachu é o meu melhor jogador do Fortaleza na temporada, para mim. É o cara que leva mais perigo. É o cara que apareceu nos momentos mais decisivos. É o cara que incomoda mesmo muito por esse lado direito. Então, os dois têm que ficar muito atentos. E os dois têm que contra-atacar de alguma maneira, né? Não adianta também a gente só se defender ao Pikachu. A gente também precisa segurar a bola. Fazer aquele jogo que vinha acontecendo nos jogos contra Bahia, contra Caracas, sabe? Contra o próprio Ceará. Que vinha acontecendo de maneira muito eficiente, com o Abner muito relevante e o Coedio aparecendo. E o Coedio aparecendo tão bem como foi no jogo contra o Juventude, onde o Tommy participa dos dois gols. Para terminar, Romulo é o jogador mais próximo das características do Pablo. E o que mais pode levar perigo ao Fortaleza. Pablo vem sendo fundamental nos últimos jogos. Pablo vem sendo o melhor jogador do Atlético nos últimos jogos. Acho que ninguém tem muita dúvida disso. Mas já que não pode jogar e a gente não quer perder ponto por punição, por escalar alguém irregular. Eu vejo o Pablo tendo ali o Romulo. O cara mais próximo dessas características de ser um atacante. Mas também um cara de muita movimentação, que flutua e tudo mais. E um cara também que pode ser o dono da área ali. Um cara que se dá bem na área, né? Porque se a gente for levar em consideração, o Fortaleza vem sofrendo gols constantemente de centroavante. Então é importante você ter um centroavante ali para incomodar uma defesa do Fortaleza. Que vem de muitos erros de desatenção, vem de muitos deslizes. E eu acho que o Romulo, de alguma maneira, pode ser fundamental nesse aspecto. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço.